Música 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 As novas estruturas da saúde exigem muita organização, muita estruturação, né? E a gente tem coisas pendentes, né? Que o José Maia já me passou, sobre os credenciamentos, coisas assim, que a gente vai batalhar em cima disso. Eu pretendo fazer uma reunião com o pessoal, eu quero primar pelo atendimento, o acolhimento ali eu quero primar para ele, eu quero uma boa qualidade de atendimento, porque ali já é uma coisa assim, uma recepção de uma pessoa doente, já é uma coisa que já evolui para a cura, né? Acho que a pessoa bem atendida, ela já começa a melhorar, ela já começa a esquecer um pouco esse problema. A princípio seria isso, né? Aprimorar o atendimento. A economia vai ser a base de tudo também, né? Porque a gente sabe que a autarquia não tem uma receita própria suficiente, até porque a gente não tem condição de fazer concurso também, porque não se consegue atender o limite daí, né? Então o que a gente vai fazer? Na autoridade, no gasto, isso a gente vai ter que ter. Pretendo fazer campanhas com a comunidade, né? Com entidades que possam nos ajudar em alguma coisa, né? Mas tem certas coisas que não dependem de campanha, não dependem da ajuda da comunidade, entender? Tem certas coisas que dependem da gente mesmo e dos programas que vão desenvolvendo, né? É, já chegou agora, né? Umas verbas onde tem, eu acho que já foi divulgado pela imprensa, né? Que chegou a verba para aquisição do raio-x e mais outra. Que era uma grande demanda aqui há muito tempo. E aí chegou também outra para materiais e isso para o hospital. E além daquelas que chegou para os postos de saúde, né? Então eu aqui quero, como já disse, primar pelo bom atendimento. Ter um bom relacionamento com a equipe de trabalho, que são meus colegas. Sem eles eu não terei sucesso. Eu acredito que a equipe aqui nos leva ao sucesso e é o sucesso deles. E no mais era isso, né? Para que a gente tenha aqui muita paz, muita humildade no atendimento. Para que nós conseguimos, com isso, ter uma boa saúde. E o hospital evoluindo, né? Para atender cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto